Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui no meu ateliê pra falar um pouquinho sobre bordadeiras. Eu acredito que quem tá assistindo esse vídeo tem vontade de comprar uma bordadeira ou de trocar. Então, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá bom? Vou contar assim um pouco da minha experiência. As minhas duas bordadeiras são da Brother, essa aqui eu comprei recentemente, faz um pouco mais de um mês, que é a BP-2150L da Brother e essa aqui é a BP-1430L da Brother, tá? E aí, eu falei pra vocês quando essa máquina chegou que eu ia falar um pouquinho das diferenças delas e foi bom eu trabalhar esse tempo aí, um pouquinho mais de um mês com as duas, que assim eu posso falar, né, com mais propriedade pra vocês das máquinas. Bom, essa aqui já tem um tempinho mais, né, que eu trabalho com ela, então vamos lá. Eu sempre falo, quem conhece a minha história aí com bordado, eu tive muito medo quando eu fui comprar a minha primeira bordadeira, e aí a minha primeira bordadeira também era da Brother, era a 810, e aí, gente, depois que você compra, que você começa a pegar as encomendas, vai que vai, graças a Deus, e hoje eu tô aqui, às vezes nem eu acredito, porque aí eu lembro lá em trás o quanto era sonho do meu ter uma bordadeira, sabe, pra poder trabalhar. Era um sonho, na minha cabeça, um sonho muito distante, e eu fico muito feliz, que Deus me abençoou, né? E é isso. Vou falar um pouquinho das máquinas. Como eu falei, as duas são da Brother, as duas tem a entrada pra pendrive, as duas tem o monitor Tox Cream, tá? Inclusive, essa aqui vem com essa canetinha aqui, pra mexer no painel, quando ela chegou, que eu fiz o vídeo, eu não mostrei a canetinha. Aqui tem um lugar, ó, pra você guardar, e aí eu acho que no vídeo ela tava aqui, eu acabei esquecendo de mostrar, eu deixo aqui nesse espacinho a caneta, essa chavinha, essa chavinha, enfim. E ela, ó, ela tem essa... Essa parte aqui, que vem a catampa, né, que você pode deixar fechadinho, se você quiser. Achei bem legal, ó, essa aqui também tem a tampa, tá? Ó, essa aqui não vem com caneta, então ela é Tox Queen. Essa aqui, se você quiser mexer com a caneta, aí ela tem a opção da canetinha, tá? Vamos dar continuidade aqui. As duas são bivolt, tá? 110, 220, então, é uma preocupação a menos. As duas tem visor colorido, fica bem fácil de visualizar o bordado, pra você ver que parte que vai bordar, colocar a linha de acordo com o que você quer. As duas tem esse LED de iluminação aqui embaixo, facilita muito, gente. Às vezes você tá bordando de linha branca, linha clara, então essa iluminação em cima, assim, ó, ajuda demais. As duas tem, deixa eu sair de frente dessa, pra mostrar aqui nessa aqui também, tá vendo? E as duas ler arquivos DST e PES, que é o PES, que na verdade é o que eu mais salvo as matrizes, é no formato PES. Ah, uma coisa aqui que eu não anotei, mas que eu já vou falar, é super importante, essa máquina aqui, como ela borda um bordado maior, né, o bastidor dela é um pouco maior, ela precisa de um pouco mais de espaço, porque essa parte dela aqui também é maior. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. É, deixa eu levar a cadeira aqui na frente. Ó, essa aqui, ela tem esse espaço de bordar, esse espaço, essa aqui, ó, ela já precisa de um espaço maior, tá vendo? Essa parte dela é um pouco maior. Então, fica aí uma das diferenças também importantes. Voltando aqui, gente, peraí, só um minuto, deixa eu arrumar aqui. Parei aqui um pouco pra fazer, arrumar o tripé, porque, gente, eu não consegui arrumar um ângulo, porque pegasse tudo, ia ficar bem distante. Então, consegui mostrar pra vocês, né? Ela precisa de um espaço atrás da máquina também, um espaço pro bastidor poder correr, não bater na parede, tá bom? Então, ela precisa de um espaço um pouco maior que essa. Bom, continuando. Aí, a, uma, quando a gente já tem bordadeira e a gente pensa em trocar, a primeira coisa que a gente olha é o tamanho do bastidor, né? Então, vou falar um pouquinho dos bastidores. As duas vêm com bastidor 10 por 10, tá? E, inclusive, é esse bastidor aqui, que é só encaixar. Deixa eu ver se fica mais fácil eu mostrar desse lado. Você encaixa ele aqui, ó, e trava. Pronto. As duas. E os bastidores dessa máquina servem nessa também, tá bom? Não são, a entrada não é modelo diferente. Só não serve, o bastidor grande dessa não vai bordar nessa, né? Por causa de questão do tamanho mesmo. Mas as duas vêm com bastidor 13 por 18, que é o que eu mais uso aqui no meu ateliê. Tanto que eu tenho um reserva, reserva que sempre tá, tô usando. Enquanto eu tiro um da máquina, vou cortar as linhas. Quando o bordado acaba, eu já coloco outro pra bordar ali, sabe? E aí, essa máquina aqui, a 1430, tem o bastidor 16 por 26, que esse aqui é o maior dessa máquina. Que é um bordado muito grande, por sinal. Dá pra fazer barrinha de toalhinha, dá pra fazer aquelas toalhinhas de boca, dá pra pôr o desenho e o nome. Já é um tamanho excelente. E essa aqui tem o 20 por 30. Então, dá pra ver que é maior também, né? Então, essa é a principal diferença da questão dos bastidores. Essa aqui tem esse bastidor maior. Eu confesso que é legal esse bastidor grandão aqui, pra bordar, por exemplo, vai bordar vários chaveirinhos, aí dá pra fazer a montagem com vários. Ou você quer fazer várias tags, coisas assim. Barrado, né? Quando você vai fazer aqueles barrados que você vai emendando o bordado assim. Mas é difícil a gente bordar um desenho muito grande. Eu não sei se você trabalhe com bordados de... Aqueles bordados atrás de jaqueta, coisas assim. Mas é legal ter grande, assim, pra fazer essas opções, né? De barrado, vários chaveiros ao mesmo tempo. Essas coisas assim. Ou uma montagem. Mas desenhos, desenhos muito grandes. Ó, ficou uma foto 3x4. Eu confesso que eu acho que eu nunca bordei um desenho muito grande. Porque, primeiro, que às vezes acaba demorando bastante o bordado, né? Gasta muita linha. Às vezes não compensa pro cliente. Então, o bastidor que eu mais trabalho é o 13x18. Que fica um tamanho de bordado legal. É um bordado que não fica tão caro pro cliente. E, ao mesmo tempo, depende do bordado, dá pra fazer montagem também. Depende do tamanho do chaveiro, dá pra fazer uns 4 chaveirinhos juntos. Então, é um ótimo tamanho. Então, vocês já viram aí dos bastidores, né? A velocidade da máquina. Essa aqui é 850 pontos por minuto. E essa aqui é 1050 pontos por minuto. Então, se você colocar o mesmo bordado nas duas máquinas, essa aqui vai acabar um pouco antes. Vai ser um pouquinho mais rápido. Bom, essa máquina aqui, ela tem aqui, né? a entrada do pendrive. E ela tem também um cabo que você já pode ligar a máquina direto no notebook ou no computador. E não vai precisar de pendrive. Então, isso é um ponto também muito legal. Pera aí, gente. Voltando. Essa máquina, o visor dela é de 10 polegadas. É um tablet aqui na frente, né? Então, é bem legal. Fica bem bom de visualizar, sabe? A edição, as coisas aqui. Porque é um tamanho maior aqui de visor, né? Não significa que você não consegue visualizar bem nessa máquina, tá? Porque você consegue... Ó, por exemplo, aqui tá uma vaquinha. Depois eu posso ver se eu consigo aproximar. Mas dá pra ver certinho o desenho. Deixa eu tentar aproximar aqui, né, gente? Ah, vocês estão aqui junto comigo. E vamos lá, ó. Dá pra ver certinho o desenho da vaquinha. Sem problema nenhum. Olha lá, ó. Mais uma máquina Brother, gente. Dá pra ver que eu sou apaixonada nas máquinas Brother, né? Opa! Bom, gente, enfim. Deixa eu parar de mexer com esse tripé aqui. Que se não vai dar ruim. Eu não vou conseguir gravar o vídeo. Mas vocês viram que você consegue visualizar, né? Que como é coloridinho, fica bem legal. Você visualiza super fácil. Ah, um detalhe. As duas máquinas, o visor é bem intuitivo. Que nem quando você liga o celular que fala assim pra você. Você vai seguindo passo a passo. Mesmo que você nunca mexeu no celular, você sabe o que fazer. Porque vai dando passo a passo ali pra você fazer. As máquinas a mesma coisa, sabe? E é aquela coisa. Clicou ali com a coisa, você põe a setinha de voltar e tá tudo certo. Bom, uma coisa que essa máquina tem que, gente, eu fiquei apaixonada. Que tipo... Eu não sei falar. Depois que essa máquina chegou, que eu comecei a usar essa função dessa máquina, eu não parei mais pra encher bobina. Ela é igual máquina industrial. Ela, enquanto tá bordando, ela vai enchendo bobina aqui. Então, é uma opção muito boa. Porque essa máquina, se você vai encher a bobina, você tem que parar o bordado, encher a bobina e depois continuar. Eu fazia, quando eu tinha só essa máquina aqui, eu enchia várias bobinas ao mesmo tempo. E depois só ia colocando a bobina. Eu não parava pra encher bobina durante o bordado, né? Só que ao mesmo tempo, quando eu parava pra encher bobina, eu ficava ali vários tempos enchendo bobina. Agora, gente, acabou a bobina, eu já ponho pra encher aqui, mesmo que enquanto tá bordando, já vai enchendo. Então, isso facilita muito o dia a dia. E acontece que eu não paro mais pra encher bobina. É muito, muito bom. Essa máquina, a 2150, ela tem um laser que fica aqui embaixo, que é um pontinho vermelho, bem aonde a agulha vai bater. Então, isso fica muito bom de você visualizar aonde vai começar o bordado, sabe? Então, esse pontinho vermelho que fica aqui no bastidor é exatamente onde que a agulha vai bater pra fazer o bordado. É muito legal. Bom, o que mais? Essa aqui, a 2150, ela tem o passador de linha, esse botão aqui, ó. Que quando você clica, ela passa a linha automaticamente, quer ver, ó? Você vai passar a linha aqui, né? Vai colocar, encaixar a linha aqui, e ela vai passar a linha na agulha sozinha. Essa aqui, pra você passar a linha na agulha, você tem que colocar aqui, ó. É nesse botãozinho aqui. Não interfere em nada, sabe? A diferença é que nessa você põe o botão, né? Só clicar no botãozinho e a linha já passa. Essa você tem que descer esse botãozinho aqui. Só isso. Mas vai, a linha vai entrar do mesmo jeito, você não vai precisar ficar ali procurando o buraquinho pra passar a linha na agulha, não, tá bom? Bom, agora por umas diferenças da memória da máquina, assim, né? É... A 1430, ela tem 11 fontes de letra, que você pode editar os nomes aqui próprio na máquina, né? São 11 fontes de letra. A 2150, são 14 fontes. Então, aumenta 3 fontes. Mas a gente que é bordadeira, né? A gente... A gente geralmente faz no programa, já põe no pendrive, já deixa ali. Mas se você quiser utilizar as fontes da máquina, inclusive tem fontes muito lindas, fontes com aquele alfabeto que tem florzinha. Ah, é muito lindo. Mas aí, então, você já pode fazer direto na máquina sem precisar de um computador. Bom, desenhos na memória da máquina. Na 1430, tem 138 desenhos na própria memória da máquina. E aí, varia, gente. A gente entre flores, ursinho, tem alguns infantil, alguns mais de adulto, natalino, de páscoa, tem de tudo um pouquinho, tá? E na memória da 2150, tem 318 desenhos. Essa eu achei uma diferença legal, né? Porque 138 na memória dessa, 318 na memória dessa. Eu achei bastante a diferença. Bom, essas eu acho que foram as principais, assim, no dia a dia. Essa aqui acaba bordando um pouquinho mais rápido, mas como eu falei pra vocês, a qualidade do bordado é o mesmo nas duas. Como, por exemplo, eu uso mais esse bastidor. Eu bordo o mesmo desenho aqui, o mesmo desenho aqui. É, gente, se eu tirar da máquina, eu não sei em qual máquina foi bordado, entendeu? Não tem essa de... Ai, o bordado daquela deixa mais bonito. Não. Então, é mais isso. Eu... É, eu... As minhas duas máquinas eu comprei com o Anderson. Vocês estão... Quem acompanha o canal sabe, né? O Anderson é parceiro aqui do canal. Já tem mais de dois anos. Muita gente já comprou com ele. Tudo... Gente que já comprou segunda, terceira máquina. Comprou doméstica. Então, vou deixar o contato dele aqui embaixo pra vocês. Ele envia certinho, gente. Garantido. Pode comprar. Sem medo, tá? Vocês falando que eu indiquei, vocês ganham brinde. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês também. Agora em janeiro. Foi muito bom ter esperado pra gravar esse vídeo. Porque agora em janeiro, gente. Ele me falou que os preços das Brothers... Ah, baixaram. Então, é a hora. Vocês querem comprar uma doméstica. Igual tem aquela ali, a 21... Ah... 90... Eu tenho... A SQ... 9006. Gente, olha. Quase que não sai. Que tem uns pontinhos decorativos, né? Eu acho que ela já não... É... Tem um modelo... Que entrou no lugar dela, mas que faz as mesmas funções. Pontinho decorativo. Coisa mais linda. Vocês podem entrar em contato. Vende industrial também. As bordadeiras. Ele envia pra todo o Brasil. Tem kit inicial, se vocês quiserem. Tem muita vantagem. Vocês falando que eu indiquei. Vocês ganham brinde. E eu fico sabendo quando vocês compram. Eu fico muito feliz. Ontem, eu chorei com o depoimento que eu recebi. Que... Ai, gente. A pessoa já tava comprando a segunda máquina. Que é aquele negócio, né? Que às vezes você tem uma máquina. Você começa a pegar tanta encomenda. Que você fala... Você fica meio perdida. Você fala... Às vezes a primeira máquina, você fica morrendo de medo de comprar. Depois que você comprou. Mas aí você vai pegando bastante encomenda. E você já precisa de mais uma. E você já compra sem medo. A pessoa tava comprando a segunda máquina com o Anderson. Fechando a compra lá. E eu fiquei muito feliz por ela. E é isso, gente. É isso que eu quero pra vida de vocês. Se vocês têm esse sonho. Se vocês querem trabalhar com isso. Coloca Deus na frente. Coloca muito amor. Muito carinho no trabalho de vocês. Acredita. Sabe? Tenha fé. Não adianta só falar assim. Mas acreditar e não ficar sentado esperando, né? A gente tem que acreditar e correr atrás. Essa aqui, ó. Essa bonitinha que eu tô pagando, gente. A gente compra. E vai trabalhando pra pagar a máquina. É assim, ó. É um investimento. Mas vale super a pena. Porque se não valesse a pena. Eu não estaria aqui até hoje, né? Eu não estaria aí já comprando a minha terceira bordadeira, né? Eu tô com duas no ateliê. Mas é a terceira vez que eu compro. Você acha que se não desse lucro a gente compraria de novo? Então é isso, gente. Eu espero que de verdade esse ano seja um ano assim. Que vocês conquistem muita coisa na ateliê de vocês. E quem sabe, né? É verdadeiras aí pra ajudar bastante vocês. Vou deixar todos os contatos do Anderson aqui embaixo. Gente, chama o Anderson que ele vai tirar as dúvidas de vocês referente à máquina também. Se ficou alguma dúvida. E aí o Anderson também, ele sabe falar sobre melhor. Qual coisa você pode falar com ele que ele tira todas as dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fechar a compra. Vai lá, é só fazer um orçamento pra vocês. Vocês vão acabar fechando a compra assim. Gente, tava esquecendo de falar uma informação muito importante. Qualquer bordadeira que você compre, tá, brother? Bordadeira. Elas não vêm o porta-fio. Que é esses porta-cone aqui, tá vendo? Então, quando você compra a máquina com o Anderson, você ganha de brinde. É super fácil de instalar. Não precisa tirar essa tampa. Porque tem alguns porta-cone que você precisa tirar essa tampa aqui pra instalar. E aí acaba perdendo essa proteção de deixar a máquina fechadinha, né? Esse não precisa. E você comprando a máquina, o Anderson dá de brinde o porta-cone compatível com a sua máquina, tá bom? Se você quiser comprar o porta-cone à parte também, o Anderson vende também. Só chamar ele aqui, tá bom? Você fala assim, ah, Maria, eu já tenho bordadeira, mas eu me interessei demais no porta-cone. Pode chamar, que aí vocês compram o porta-cone com o Anderson, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!